Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 12 de setembro. Investimento no campo, geração de emprego e renda. O Ministério da Agricultura divulgou dados sobre as operações do Plano Agrícola e Pecuário 2018-2019. Mais de R$ 34 bilhões investidos no campo. Esse é o saldo das operações do Plano Agrícola e Pecuário 2018-2019. Dados do Ministério da Agricultura mostram que os créditos para custeio da produção foram os mais frequentes, movimentando R$ 20,8 bilhões. De acordo com o Ministério, a oferta de recursos oferece aos produtores brasileiros novas oportunidades de negócio. Os programas mais procurados são de modernização da frota de tratores, e o de construção e ampliação de armazéns. Equações, problemas, exercícios de lógica. Se para muita gente os números representam dor de cabeça, para os milhares de inscritos na Olimpíada Brasileira de Matemática, a disciplina é sinônimo de desafio e diversão. E uma novidade vai ampliar o número de participantes. Agora, alunos do quarto e quinto anos do ensino fundamental de escolas públicas também poderão participar. Com apenas 12 anos, ele já é considerado um talento com os números. Medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática do ano passado, Marcelo se diverte com a matéria, que é pesadelo para muita gente. Eu acho que eu simplesmente estava interessada em fazer isso. Eu também gostava muito de matemática, que ajuda. Orgulhosa, a mãe, que é professora de português, fala da dedicação do filho com os estudos. Ele era o mais novo da comitiva toda, e ele conheceu pessoas, ele conheceu matemáticos, né, que receberam prêmios mundiais. Então, para ele foi uma experiência incrível. Então, a matemática está acrescentando na vida dele, mesmo ele sendo muito tímido, assim, mas está ajudando muito. Assim como o Marcelo, milhares de alunos das redes de ensino pública e privada desafiam conhecimentos na prova, maior competição científica do país. Este ano, mais de 18 milhões de crianças e jovens, do sexto ao nono ano, participaram da primeira fase da Olimpíada de Matemática. Para a segunda fase, que acontece no dia 15 de setembro, quase um milhão de alunos vão disputar a medalha. Para o professor de matemática, o evento é um estímulo para os alunos. Acaba tendo um efeito estimulante, né, um aluno pode estimular o outro, que assim, é, passar, né, a aprimorar um pouco mais o conhecimento, a aprender a gostar da matemática, não com aquelas dificuldades do dia a dia, mas sim com a matemática, com um meio, né, meio de resolução de problemas. E a novidade é que os estudantes vão poder começar mais cedo. A Olimpíada foi ampliada para estudantes do quarto e quinto anos do ensino fundamental de escolas públicas municipais, estaduais e federais. A expectativa é aumentar em mais 5 milhões de inscritos. O BMEP, ela tem tradicionalmente ajudado a pensar formas inovadoras de contribuir com a melhoria do ensino da matemática e, principalmente, com a aprendizagem da matemática no país. E agora, isso começando mais cedo, nós vamos poder descobrir as crianças, né, que ali, por volta de 8, 9, 10 anos, já apresentam esse talento para a matemática. E o Marcelo, do começo da reportagem, já garantiu a participação na segunda fase da Olimpíada. É uma coisa muito grande, assim, então, eu não tenho certeza que eu vou ganhar, só que acho que eu tenho a chance. Nós vamos ver aqui na tela que as inscrições para a Primeira Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas nível A já estão abertas. As provas terão a participação de alunos do quarto e quinto anos. As inscrições têm que ser feitas pelas secretarias municipais, estaduais e por representantes das escolas federais pela internet. O endereço é este aqui, www.obmep.org.br. As inscrições são gratuitas e o prazo vai até o dia 10 de outubro. E ainda sobre educação, termina hoje o prazo para escolas da rede pública apontarem os livros didáticos que vão ser utilizados no próximo ano. Diretores devem informar os títulos escolhidos em conjunto com professores e coordenadores pedagógicos pela internet. O endereço aparece aí na sua tela. As obras disponibilizadas gratuitamente pelo Programa Nacional do Livro Didático vão atender a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, do primeiro ao quinto ano. Falando ainda sobre a situação da imigração dos venezuelanos, o governo federal publicou hoje um decreto que estende o uso das Forças Armadas lá em Roraima. Agora, o decreto de garantia da lei e da ordem vale até o dia 30 de outubro. A medida inclui a participação dos militares na proteção dos abrigos e das atividades de acolhimento aos imigrantes. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. . . . . . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri